Bom, então tá aí, né, vídeo finalizando É só a gente comentar aqui Rapidinho sobre essa situação É o que eu já vim falando aqui no canal há algum tempo Deolane sempre quer se intrometer Na conversa alheia E discussão alheia Enfim, nada mudou até então Vemos mais uma Demonstração disso Depois ela fala e sai fora Ela não gosta de escutar, ela gosta de falar E toda essa situação aí Eu já vi nos outros dois vídeos também Já dei minha opinião e volto a ressaltar aqui Querendo a opinião de vocês Porque vejo que está bem dividido Na internet, tem muita gente aí Concordando com a atitude da Morango E do Grupo A em si E muita gente ficando do lado do André Então deixa nos comentários aqui pra gente ter uma noção De quem tá mais certo aí Ou pelo menos menos errado, beleza? Deixa o like e até o próximo vídeo